E o Papo Vitrola dessa semana vai ser um Papo Vitrola muito massa, muito legal. Vamos falar de forró e vamos falar de fé junina e vamos falar também das tradicionais quadrilhas aqui de Nova Lima com meu parceiro, meu amigo Hudson do Pé Roxo. Acompanhe no canal 6 da Claro Net TV e também nas redes sociais da TV Banqueta. Esperamos por vocês!